O Unicorn tem duas toneladas de brinquedos falsificados foram apreendidas no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. E boa parte da mercadoria estava vindo para São Paulo para ser vendida no comércio popular no centro da cidade. 100% da carga importada e exportada no Porto de Santos passa por escaneamento. São 3 mil imagens como essa, registradas todos os dias. Nos contêineres tem de tudo, desde carro até alimentos. E cada carga tem um padrão de armazenamento dos produtos. Um novo sistema capaz de detectar esses padrões já está em operação. Ele ajuda os servidores a fiscalizar fraudes e crimes. Foi assim que descobriram essa semana 42 toneladas de produtos falsificados. A gente compara um padrão conhecido para brinquedo com o que foi declarado. No caso não foi declarado o brinquedo, em alguns deles foi declarado, por exemplo, fitas adesivas. Havia jogos e bonecos. Esse até parece inofensivo, mas olha a facilidade com que a cabeça se solta do corpo. O medidor do Inmetro, usado em testes de brinquedos originais, serve para assegurar que a peça não vai engasgar uma criança de até 3 anos. Foi reprovada. Os produtos não tem nenhum selo de qualidade confiável ou indicativo de idade. Os brinquedos estavam em três contêineres que vieram da China e seriam distribuídos principalmente no comércio popular da capital paulista. Análise de risco e escâneres ajudaram na descoberta. A fiscalização no Porto de Santos está cada vez mais pesada. Já está em teste também a aplicação do novo sistema para detectar drogas no meio da carga. Só no mês de maio foram apreendidas mais de três toneladas de cocaína no Porto de Santos. Então, vamos lá.